Fala Petrohead, tranquilo? Meu nome é Luan e hoje, galera, trouxe dois carros aqui pra acelerar no México que, galera, cara, são dois carros muito legais, são duas propostas bem diferentes, assim, em questão de preço, em questão de ano e tudo mais Cara, trouxe meu Up 1.0 TSI Stage 3 contra um Golf 1.4, câmbio manual, também Stage 3 Cara, você é louco, vamos ver como é que os dois carros se comportam, vamos ver como é que esse motor aqui, 1.4, tem 194 cavalos de roda esse carro aqui Já fiz outros vídeos desse carro pra vocês aqui no canal, já andamos nele e tudo mais Esse carro aqui, se você pegar ele original, não tem esse para-choque, não tem esse farol, pra quem não conhece dos Golfs Ele é a versão, digamos, mais básica da época dessa geração de Golf, que esse aqui é um MK7 Só que esse aqui foi todo modificado, o para-choque do GTI, o farol do GTI MK7.5 Então tem várias coisinhas no carro, tem turbina, não foi trocada a turbina, foi o rotor dele que foi mexido Que é a famosa turbina híbrida, que é uma turbina do 1.4 carcaça da original Só que ela é usinada por dentro e colocada num rotor maior, pra vir mais pressão, pra vir mais fluxo na turbina E o carro andar mais O carro é muito divertido, o carro é muito completinho Olha lá, câmbio manual de 6 marchas, e esse é o principal triunfo do carro Eu tenho, eu já vi por aí várias vezes, Golf 1.4 automático acelerando com o Upstage 3 E o Up, cara, abre carreta do 1.4 automático Mas do manual, eu nunca vi, é a primeira vez que eu vou ver um Golf desse manual acelerando com o Upzinho E vai ser muito divertido, porque esse câmbio, é um câmbio muito bom É um câmbio que, tipo assim, tira bem pouca potência do carro Então, vai dar uma briga muito boa entre os dois carros O Up tem 166 cavalos de roda, e esse aqui tem 194 Só que a diferença dos dois, principal, assim, é que o Up é muito leve O Up pesa, sei lá, uns 900 quilos E ele me pegou um dia ruim pra ele Porque eu tava porreco aí, ó A gente tava tentando fazer o melhor tempo desse carro aqui Tentando ver qual que era a melhor puxada dele Então o carro tá todo aliviado, o carro tá com um pneuzinho fino atrás e tudo mais Então o carro, tipo assim, tá no seu melhor momento possível pra arrancada Já o Golf, ele tá todo montadinho, todo bonitinho e tudo mais Então essa coisa de peso também dá muita diferença entre os dois carros Tirando que o Golf pesa original, acho que é 1.330, 1.320 quilos, alguma coisa assim Enquanto o Up, 1.200, agora buguei, mas é alguma coisa assim E o Up pesa 900 e pouco Então é muita diferença de peso de um carro pro outro Vamos começar saindo parado Pra ver como é que os carros vão se comportar Já vamos desligar o controle de tração aqui Ele também vai sair com o controle de tração desligado certinho Bora lá Meu painel vira árvore de Natal, tá galera? Quando eu desligo o controle de tração, porque eu desligo o ABS também É legal que assim, os dois carros tem uma configuração bem parelha Em questão de, tipo assim, os dois são Stage 3, sabe? Então vai ser uma comparação bem legal, assim Eu acho que é bem justo os dois carros Ambos estarem Stage 3 O dele é mais pesado, só que tem um motor maior Turbina maior, motor maior E o meu é um carro mais leve Só que é 1.0 da vida Vamos ver como é que se sai os dois carros Acelerando tudo E lembrando, gurizado Estamos numa pista privada aqui No México Então aqui pode acelerar o tanto que quiser Só a gente e a galera que faz manobra Que vem pro México acelerar Você buzina ou eu buzino? Eu buzino? Eu? Tá Olha, ele tá uns dois carros atrás de mim Mas parece que ele tá vindo, ó Tô a 220 Meu painel já zerou, já Ele vai passar Vou tirar o pé ali aqui Caraca Que da hora, cara Ele morgou um pouquinho na saída ali É bem o que eu achei que fosse acontecer mesmo, sabe? Tipo, de saída Eu abro bastante dele Pelo peso do carro Pelo grip e tudo mais Que da hora, velho Que da hora Ele morgou um pouquinho na saída ali Ele demorou pra sair Tá um dia bem quente Tá 27 graus E o sol bem apino aqui Então isso judia um pouco da performance dos carros também Nenhum dos dois tem intercooler É tudo Os dois são watercooler da vida A Volkswagen decidiu que não era preciso colocar intercooler nesses carros E o buzino? Ó, aqui abriu os três carros dele Acho que ele tirou o pé Ele saiu mal Vamos sair de novo Aí pode ir Ó, ele tá uns dois, três carros pra trás Olha lá Eu tô abrindo dele ainda Agora quando engatar a quinta Que ele vem buscar Ó, meu painel já selou já 220 Eu vou tirar o pé Vou frear Eu tô com o pneuzinho fininho atrás, gurizada Por isso que eu não quero Tipo, eu não tô dando Tô com medo de dar muito KM no carro, sabe 220 É muito já Pneuzinho traseiro ali é pra 80 por hora Então não é uma boa ideia Dá muita velocidade com o carro Você é louco O upzinho anda muito Vou falar pra gente sair de retomada agora Pra gente ver como é que os carros se comportam Vou falar pra gente sair a 50 por hora Que a gente sai de segunda marcha Agora a gente vai sair de segunda marcha A 50 km por hora Pra ver como é que se comportam os dois carros Porque até 50 por hora que ele toma bem feio, sabe Na saída Vamos ver como é que vai ser assim Vai mais pra lá Vai, buzina você Aí, de retomada que o bicho pega, olha lá Aí quando eu engato a quinta ele vai embora A quinta desse carro é morta Ai, que massa Vamos de novo Vamos mais uma retomando assim Pode buzinar Buzina Olha como ele vem engolindo, cara É, o grande triunfo do up mesmo é sair parado Tirar o pé Que divertido, cara Vocês veem como dá uma brincadeira boa entre os dois carros Saindo andando Não tem como Eu não consigo pegar o Golf O Golf anda bem mais Tipo assim Tem mais motor, né Pra empurrar de alta E saindo parado Ele vai buscar mais de 200 e poucos por hora Porque também não A saída dele parado não é tão boa Quer sair mais uma vez parado? Quer sair mais uma vez parado? Ou tá bom pra você? Parado, mas não vai aquilo só Não vai, né? Então é isso aí Quer trocar uma vez? Quer trocar? Vamos trocar Vamos Chegou a hora interessante A quantos mil RPM você sai no seu? Ah, cara Quatro mil no máximo Quatro mil? É Vamos sair uma parado Pra ver É quatro mil aí Só cuidado pra não fritar a embreagem Tipo Não deixa ela fritar, sabe? A gente pode sair ali pra frente mesmo O controle de tração dele já tá desligado Nossa, o banco tá muito alto Deixa eu baixar esse banco aqui Esse banco dele baixa pra caramba Vamos sair desse baixadão aqui mesmo Agora tô muito longe Assim tá bom Vamos só nessa subida e baixada aqui Que depois a gente já sabe o que vai acontecer mesmo Eu acho que vai ser bem difícil sair com ele parado Eu vou tentar distracionar um pouco menos com o carro Vou ver se eu saio com uns três mil giros E vamos ver o que que dá Vou falar pra ele buzinar lá Eu vou buzinar aqui Eu buzino, pode ser? Sobe o giro aí Eu errei terceira O câmbio do up é um pouquinho mais curto Não, vamos de novo Errei terceira, errei feio Pelo que eu vi Ele tem que sair um pouquinho mais de três mil giros Talvez uns três e duzentos Talvez resolva Porque três mil ele morreu Ele baixou caro Vamos de novo Eu errei terceira Vamos lá O ar tá desligado Nossa, o segundo do up é... Isso é louco Agora eu não pego mais ele, eu acho Só de alta Igual a gente tava fazendo antes Cento e noventa, ó É aí que o up morre, ó Aí que eu venho passando ele Vou tirar o pé que tem um negócio ali na frente Mas eu ia passar ele agora Que divertido, cara Você vê como um carro é bem parelho com o outro Eu consegui largar um pouquinho melhor que ele agora Saiu meio perto Mas mesmo assim não pega, cara De saída o up é muito, mas muito leve A saída do up é muito boa Então não dá pra comparar em saída os dois carros aí Com certeza o up vai levar E vai levar todas as vezes Não tem como O carro tem mais gripe, o carro sai melhor Talvez se colocasse um pneu melhor nesse carro aqui Ele sairia um pouquinho mais perto do up Mas vocês veem que mesmo quando ele traciona de primeira marcha Quando vai um gato segunda Mesmo assim o up ele pula na frente Porque a segunda do up, sei lá Ela entra melhor, parece Ela entra mais cheia que a desse carro aqui Mas muito legal E aí, o que você achou de o up? Rapaz, diferente Diferente, né? Aham E o jeito que o carro anda, né? É engraçado É, cara Aí você viu, passou de 190 ali na subida que eu tava indo buscar E já não vai, cara Ele é bom até 200 Depois de 200 você dá uma meio morridinha É uma morridinha Mas continua indo, né? Mas assim, não é igual o Golf O Golf empurra muito Mesmo acima dos 200 O carro vai muito bem Tanto que aqui Quanto você veio pra cá na descida? Você viu quanto deu de painel? Deu 225, 226 Entendi É, eu tirei o pé quando o meu deu 220 Meu deu 220 Começou a sacolejar um pouquinho Eu falei, não, já deu já Os pneus fininhos não viram É, o pneu é pra 80 Tá dando 220 Tá fazendo aula extra já Não era uma boa ideia Mas, galera Espero que você tenha curtido o comparativo Cara, eu Era o que eu imaginava mesmo Eu imaginava que o Golf ia levar Se saísse retomando Às 50 por hora Eu achei que ele fosse demorar um pouquinho mais pra buscar Mesmo às 50 por hora Mas vocês veem que Saindo às 50 Os dois saem praticamente juntos E o Up não pega, cara Ele sai um carro Meio carro na frente, o Up Depois o Golf passa e vai embora Tchau, obrigado Não, não tem mais Não tem conversa O Golf anda muito legal de retomada Eu acho que é a relação de marcha, cara Que ele dá essa morrida de primeira e segunda Do Golf Talvez seja a relação de marcha dele Que não seja boa pra arrancada Igual a do Upzinho é Mas isso aí, galera Espero que tenham curtido o vídeo Se inscreve no canal Deixa o like pra gente Todo dia eu trago conteúdo novo pra vocês Tô sempre trazendo comparativos Sempre trazendo vídeo diferente pra vocês Então se inscrevam aí Pra vocês não perderem nada Valeu, Petrohead Até amanhã É tipo assim, eu acho que se você colocasse um pneu Ia dar diferente Dá muita diferença Eu acho que você não ia pegar o Up de saída Do mesmo jeito Mas você ia buscar ele mais cedo É Tipo, eu acho que você ia buscar ele É engraçado, né, cara Como o peso faz diferença Agora se você arrancar todo o interior do Golf É Colocar uns pneus Aí fica embaçado Aí eu já acho que Aí daria a diferença Aí você não Não dava esse pulo na frente que dá Não Né Quantos quilômetros por hora que dá de primeiro ele? Até 60 E de segunda? Até 90 A segunda do Up é mais longa, então É mais longa É porque é engraçado Tipo assim, eu vejo A primeira marcha, os dois é igual Aí a segunda, a terceira, a porta Tudo do Up é mais longa Que engraçado Só a sexta vai ser mais longa É, porque a sexta é mais como um overdrive Esse aqui Aham E quanto já deu de final nele? Ah, um frio, ó Um frio, 260 Caraca, tipo painel Painel É coisa, hein, velho Cê é louco, 260 Cê é louco Os GTI estaria limitando Cê estaria passando, assim Aham Que massa, velho Que da hora Na baixadona ou no reto? Baixadona Legal, cara Anda, hein E é estávelzinho, né? Continua de boa Estávelzinho É, o chassi do carro é bom Cê vê, o acelerão do carro Não sacoleja nada Não balança nada É muito boa Muito legal É, o chassi do carro é bom 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 Na baixadona ou na parede? É, o chassi do carro é bom